Olha só meus amigos e minhas amigas, meu sobrinho tá aqui ó, descascando aqui macaxeira. Em São Paulo é mandioca, né? Mas aqui chama-se macaxeira. Tem lugar que é aipim, né? Mas aqui nós temos a mandioca, que é de fazer farinha, né? Que se a pessoa se alimentar dela faz mal, né? Mas essa aqui é a macaxeira, pra poder fazer uma... Aí um... uma costela, né? Lá em São Paulo a gente chama vaca tolada, né? Mas olha só, como a macaxeira tá boa, a casca sai facinho aí ó, facinho, facinho, ela vai, você faz um cortezinho, ela vai desgrudando. Essa aqui significa que essa macaxeira tá aqui no ponto, tá no ponto de colher e fazer aí uma costela, né? Com um mandioca, olha aí ó, ela não gruda aí ó, se ela tá no ponto é assim ó, ó, sai inteirinha. Teve umas aqui que saem inteirinha aqui ó, olha só, sai aqui tudo inteirinho aqui ó, olha só, tá descassando aqui ó. Olha como sai aqui, então a macaxeira ou a mandioca, aí cada região tem um, olha só, sai inteirinha aí ó, alvinho ó, macaxeira ou mandioca, ela dá aí no mesmo, né? Só muda de lugar, né? Tem canto que é aipim. Aqui gente, é a forma de bloco do canal Zé Maria Lima, que eu fiz uns anos atrás. Olha só, vamos aqui mais um. Olha só, ele vai passar só um risquinho aqui ó, lavou bonitinho ó, passou um risquinho aqui. Muito cuidado com a faca pra não cortar. Criança não pode pegar em faca, né? Olha só, olha aí ó, olha que legal aí ó, viu? Olha, se ela não sair assim, é que não tá no ponto, não tá boa. Olha só como é fácil aí ó, lavou bonitinho, vamos mais um aí, mais uma bacana, olha, essas aqui são menorzinhas. Cortou lá, a mandioca ou a macaxeira não pode bater. Se ela bater no chão, jogar no chão, ela amarga, né? Isso aí é uma ciência da mandioca, se você bater muito ela amarga. Tem que ter um carinho pra... Olha aí ó, viu ó? Tem uns que é um pouco, assim, que é pequenininha né, a casca é fina, mas ele vai abrindo ali ó. Se você quiser abrir com uma faca também dá né? Mas ele vai com uma unha aí ó, olha só. Olha que bacana aí ó. Show de bola né? Olha aí ó. Bacana. Aqui eu tô colocando essa pia aqui pra minha mãe, já colocamos ontem. Fizemos o piso aqui, vamos rebocar isso aqui bonitinho ó. Pois então meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço aqui. Depois nós vamos fazer aqui uma baciada de mandioca né? Isso aqui é muito bom, você pega ela, cozinha essa mandioca, depois frita ela no óleo. Gente, fica muito bacana. Então, já vou ali pro trabalho do meu Zé Maria Lima, fazer o vídeo pro outro canal. Esse telhadinho aqui a gente completou também, a gente não fez vídeo, fizemos só um pouquinho de cima. Porque foi muito rápido, a passagem aqui é rapidinho, é apenas 20 dias. E é isso aí meu gente, um abração, fui. Tchau, tchau. Deixa o seu like, se inscreve, indica esse canal aí pra mais pessoas. Tchau, tchau.